Em Governador Valadares, o drama de uma família já dura uma semana. Amigos e parentes de Ana Alice Ramos de Oliveira ainda estão sem notícia. A mulher de 50 anos foi brutalmente raptada no bairro Santa Rita. Ela ia para o trabalho de bicicleta e foi encurralada por um carro de onde saiu um homem que a agarrou e a jogou dentro do veículo. Isso foi na sexta-feira da semana passada. De lá para cá, auxiliar de serviços gerais não foi mais vista. O repórter Miguel Brás fez algumas reportagens sobre esse caso, né Miguel? E você conversa comigo sobre isso. Exatamente, Saulo. As autoridades policiais e corpo de bombeiros ainda realizam buscas para encontrar a Ana Alice Ramos de Oliveira, de 50 anos. As diligências são intensificadas em ilhas próximas ao Rio Doce. Por quê? Havia uma informação de que a mulher estaria nas proximidades. Todos os trabalhos contam com o apoio de um cão de faro. O caso ganhou bastante repercussão. A polícia civil instaurou um inquérito para apurar o desaparecimento de Ana Alice. As investigações já resultaram na prisão de duas pessoas suspeitas de participação no sumiço da mulher. No início da semana, um carro foi encontrado carbonizado às margens da BR-381 no bairro Turmalina, aqui em Governador Valadares. Existe a suspeita de que seja o mesmo veículo utilizado no rápido de Ana Alice. De acordo com a polícia civil, a placa do carro foi furtada na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. A polícia segue trabalhando para encontrar a mulher. E qualquer informação que possa ajudar nos trabalhos investigativos pode ser repassada para as autoridades policiais pelos telefones 181 e 190. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, por enquanto. Obrigado, Miguel. Obrigado.